Vou pegar o exemplo da lojas americanas, que é público notório, tem um mercado secundário bastante ativo. Ninguém, obviamente, hoje quer pagar... Se a empresa... Deixa eu dar um passo atrás. Se a lojas americanas emitir uma debênture ACDI mais três, ninguém, sem consciência, vai comprar uma debênture no secundário, no mercado secundário, ACDI mais três. Porque a empresa está em recuperação judicial. Tem uns probleminhas aí, né? Alguns probleminhas, alguns bilhões de reais que apareceram... Ou sumiram, né? Exato. Ou não apareceram. Apareceram do lado direito do balanço, né? Pode ficar tranquilo. Então, obviamente, as pessoas começaram a operar esse título local com um desconto. Então, no começo, você começa a negociar... Ah, pago o ACDI mais oito, pago o ACDI mais dez, pago o ACDI mais quinze, mas chega uma hora que você vira a chavinha e você não negocia mais a ACDI mais alguma coisa. Você negocia ao valor de face, então... Mas usa esse valor de face porque no final ele vai valer cem por cento. Você está negociando, você está comprando aquele ativo por uma fração do que vale aquele ativo se ele pagar no vencimento. A gente sabe que você não vai receber o principal mais juros na data de vencimento das debêntures das lojas americanas, porque ela está em recuperação judicial e isso é comum em todas as empresas. Então, o título das lojas americanas chegou a negociar até oito por cento do valor de face no auge das incertezas. Ou seja, se a americanas... Para aquele papel de americanas, se ela falasse que pagaria cem no vencimento, aquele papel estava sendo negociado a oito naquele momento. Hoje já está perto de trinta e alguma coisa. Olha lá. Então, o valor de face é isso. Quantos por cento do que vale aquele papel ele está sendo negociado no mercado secundário? Não necessariamente, muito provavelmente, você não vai receber isso no vencimento nessas situações. Mas quem conseguiu comprar oito do valor de face e vendeu agora trinta e quatro... Multiplicou por quatro. Multiplicou por quatro. Pô, legal. É um belo trade. É. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. Música 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 Música